A gente vai falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica. Lembram que a gente viu que a eletrosfera está dividida em camadas? Então, a gente vai aprender a distribuir os elétrons dentro dessas camadas. Mas para a gente relembrar um pouquinho melhor, vamos voltar lá e falar um pouquinho sobre o modelo atômico de Bohr, tá? Só para a gente relembrar. Bom, Bohr disse, como eu disse para vocês, que a eletrosfera está dividida em camadas e que existem sete camadas distintas. O que mais Bohr falou para a gente, né? O que mais Bohr postulou no modelo dele? Ele disse que quanto mais distante eu estiver do núcleo, menor é a atração que o elétron vai sentir pelo núcleo. Ou seja, se meu elétron está aqui na camada Q, ele sofre uma menor atração pelo núcleo, que é positivo, do que se o elétron estivesse aqui na camada K. Tranquilo? Outra coisa que ele disse, que quanto mais afastado eu estiver do núcleo, maior é a minha energia. Ou seja, as camadas mais distantes do núcleo têm energia maior. E o inverso também é verdadeiro. Ou seja, as camadas mais próximas do núcleo vão ter uma energia menor. Então, a camada K, ela tem uma energia menor que a camada L, que tem uma energia menor que a camada M, e assim sucessivamente. Então, Bohr determinou que a gente tem sete camadas diferentes e atribuiu letras para cada uma dessas camadas, que vão de K a Q. Além de representar essas camadas com letras, a gente pode usar números, que são chamados números quânticos, que vão de 1 a 7. Então, a camada K, a gente também pode chamar de 1, a L de 2, a M de 3, a N de 4, e assim sucessivamente. Bohr disse que os elétrons não são distribuídos a esmo dentro dessas camadas, que existe um limite máximo de elétrons que cada uma dessas camadas podem comportar. Ou seja, eu não posso simplesmente sair jogando os meus elétrons ali de qualquer jeito. Eu tenho que respeitar a quantidade máxima que cada camada suporta. Por exemplo, a camada K suporta até 2 elétrons, a camada L até 8, a M até 18, a N até 32, a O também até 32, a P até 18, e a Q até 8. Frisando bem, eu disse aqui que elas suportam até essas quantidades que estão aqui embaixo. Eu posso colocar menos elétrons, mas eu não posso colocar mais. Tranquilo? Deu para vocês lembrarem? Então, vamos lá para a gente agora sim começar a ver como a gente distribui esses elétrons dentro dessas camadas. Então, a distribuição que a gente está vendo aqui, a gente chama de distribuição eletrônica em níveis, ou em camadas, né? Ou camadas eletrônicas. Tanto faz. Bom, existem três regras que a gente tem que seguir para fazer essa distribuição. Regrinha número 1. A última camada não pode ultrapassar 8 elétrons. Ou seja, eu posso ter até 8 elétrons na última camada. Não mais que isso. A penúltima camada, ela geralmente tem 8 ou 18 elétrons. Então, fiquem atentos. A penúltima camada tem que ter 8 ou 18 elétrons. E essas regrinhas aqui, ó, regrinha número 3. Elas valem apenas para os elementos representativos e alguns poucos elementos transitivos. Mas a gente vai focar nos representativos. Então, tudo que a gente está falando até agora, tudo que a gente vai falar, na verdade, sobre distribuição eletrônica em níveis, é aplicada apenas para os elementos representativos. Professor, o que é isso de elementos representativos? Bom, vamos lá. Vocês ainda não viram tabela periódica. A gente vai ver isso. Mas só para vocês entenderem o que é representativo. Vocês estão vendo que a nossa tabela periódica aqui, ela está colorida em blocos diferentes, né? A gente tem o amarelo, o rosa e o verde. Os elementos que a gente tem aqui, cada quadradinho desse aqui seria um elemento, tá? Então, os elementos que estão em amarelo são os que a gente chama de elementos representativos. Então, tudo que está em amarelo é representativo. Os elementos que estão em rosa e em verde são os elementos transitivos. Os em rosa, a gente chama de elementos de transição externa. E os aqui em verde, a gente chama de elementos de transição interna. Está complicado? Vamos olhar a tabela, então? Vamos tentar traduzir aquilo que a gente viu para dentro da tabela. A gente viu que esses dois blocos aqui são os nossos elementos representativos. Então, todos esses aqui, hidrogênio, lítio, sódio, carbono, xenônio, e todos esses são elementos representativos. Os elementos aqui, marcados em rosa, são os nossos elementos de transição externa. E os elementos aqui em verde são os elementos de transição interna. Por que isso? Todos eles são de transição, ou seja, todos são transitivos. Mas a gente chama esses aqui de baixo de transição interna. Por quê? Porque, na verdade, eles estão aqui dentro da tabela. Vocês estão vendo que a gente tem uma setinha aqui, conectando eles a esses espacinhos aqui brancos? Quer dizer que eles estão aqui dentro. Está vendo? Aqui, de 57 a 71. Os elementos de número atômico 57 até 71, que aqui fica coberto. Mas, assim, por quê? Para a tabela periódica não ficar muito extensa, convencionou-se da gente puxar essa setinha e mostrar esses elementos aqui embaixo. Está bom? Então, é só uma questão de compactar a tabela. Deu para entender? Transitivos são esses... Perdão, representativos são esses aqui e os transitivos são esses dois blocos aqui. Tranquilo? Então, vamos continuar. Vamos agora ver como é que a gente faz para fazer a distribuição? Aqui a gente tem o exemplo do xenônio. O xenônio, se a gente voltar aqui na tabela, o xenônio é um elemento representativo. Então, é válido fazer a distribuição em níveis para o xenônio. O xenônio, ele tem... Qual é a massa dele? 131,3, certo? É o meu maior número. Qual o número atômico? 54. Aqui eu estou olhando ele como um átomo neutro ou como um íon? Átomo neutro, certo? Eu não tenho nenhuma carga aqui representada. Então, o que a gente aprendeu? Que no átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Qual é o meu número de prótons? É o mesmo que o meu número atômico, 54. Então, qual vai ser o meu número de elétrons? Também, 54. Se eu estou falando de distribuição eletrônica, eu vou distribuir o quê? Elétron, certo? Então, quantos elétrons eu tenho que distribuir dentro daquelas sete camadas que a gente aprendeu? 54 elétrons. Então, só para a gente relembrar, eu tenho sete camadas, e cada uma dessas camadas tem um limite máximo de elétrons, tá bom? Então, vamos lá. Estão aqui as minhas sete camadas, deixei elas vazias, né? Vamos começar a colocar os elétrons. Minha primeira, a gente tem que começar nessa sequência aqui, tá? Porque aqui eu estou vindo da camada mais próxima ao núcleo para a camada mais distante do núcleo. Então, eu tenho que seguir essa sequência. Bom, na camada K, quantos elétrons eu posso colocar? Até dois elétrons. Eu tenho 54 para colocar. Então, eu vou colocar o máximo que eu posso na camada K. Coloquei dois elétrons. Restam quanto para mim distribuir? 52. Eu tinha que colocar 54, já coloquei 2, ou seja, ainda tenho que colocar 52. Quantos elétrons eu vou colocar na camada L? Na camada L, eu posso colocar até 8 elétrons. Pô, eu tenho que colocar 52. Então, eu vou botar o máximo, não tem problema. Coloquei 8 elétrons. Então, até agora, eu já distribuí 10 ali dentro das minhas camadas. Faltam colocar quantos? 44. Então, agora a próxima camada que eu tenho que preencher é a camada M. Até quantos elétrons eu posso colocar na camada N? 18. Tem que colocar 44. Então, eu posso botar 18 ali dentro. Não tem problema nenhum. Coloquei 18 elétrons. Até agora, eu distribuí 28 elétrons. Faltam 26. Camada N. A camada N, ela comporta até 32 elétrons. Eu tenho 26 para colocar. Eu posso colocar 26? Teoricamente, eu posso, porque ela comporta até 32. Só que estaria o quê? Errado. Por quê? Eu não vou estar respeitando a regrinha. Lembra que eu falei para vocês que a minha última camada, ela tem que ter até 8 elétrons? Se eu coloco 26 aqui, eu encerro a minha distribuição. E aí, eu vou ter mais de 8 elétrons na última camada. E não é isso que a gente quer. Então, eu ainda tenho que colocar 26. Eu vou procurar aqui nos meus limites, qual é o número mais próximo de 26? Qual é o limite máximo mais próximo de 26? 18, não é? Então, eu vou colocar 18 na camada N. Eu poderia botar até 32, eu posso botar menos. Não tem problema. 18. Então, até agora, eu distribuí 46 elétrons. Faltam quantos? 8. A camada O, que é a minha próxima camada, ela comporta até 32 elétrons. Posso colocar 8? Posso, né? Aí, a minha última camada, ela vai ter até 8 elétrons. Então, eu estou respeitando a minha regra. Então, até aqui, a gente tem os 54 elétrons distribuídos. Acabei a minha distribuição. Então, na camada P e na camada Q, não vai ter elétrons nenhum. Eu encerrei aqui, tá? Então, vamos ver se a gente está respeitando a nossa regra. Minha última camada tem 8 elétrons, tá certo? Tem que ter até 8, ela tem 8, não tem problema nenhum com isso. E minha penúltima camada tem 18 elétrons. A regra diz que ela tem que ter 8 ou 18 elétrons. Tranquilo? Deu para entender? Agora, vamos entrar com um conceito novo, que é o que a gente chama de camada de valência. A camada de valência, ela vai ser a última camada. Ou seja, a camada mais externa ocupada por elétrons. Quem é a minha última camada aqui? Camada O. E quantos elétrons eu tenho na camada de valência? 8. Então, se eu pergunto para vocês quantos elétrons eu tenho na camada de valência, eu tenho que fazer a distribuição, ver quem é a última camada, para determinar quantos elétrons eu tenho. Tranquilo? Bom, aqui só o que eu acabei de falar para você, né? Que a camada de valência é a camada mais externa, a última camada ocupada por elétrons. Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo? Aqui a gente tem o exemplo do rádio. Se vocês abrirem a tabela periódica de vocês, se não me engano na apostila, no material de apoio, tem a tabela periódica. Abram aí a tabela e procurem o rádio. Vocês vão ver que o rádio é um elemento representativo. Então, eu posso fazer a distribuição eletrônica em níveis dele, tá? Ah, isso não é válido pré-transitivo porque acaba dando errado. Vocês vão ver. Tem uma outra maneira de fazer a distribuição eletrônica e essa maneira vale para todos os elementos da tabela. Vocês vão aprender isso. Mas, por enquanto, vamos focar aqui. Só posso fazer com representativos. Se eu olhar aqui o rádio, eu estou olhando para um átomo neutro. Distribuição em níveis, geralmente a gente vai olhar só átomos neutros, tá? Quando a gente passar para a próxima, vocês vão ver, a gente vai aprender a fazer com íons. Então, eu estou olhando para um átomo neutro. Qual é o meu... Eu sei que no átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho... Se o meu número atômico é 88, eu vou ter 88 prótons e, consequentemente, 88 elétrons. Vou distribuir 88 elétrons. Então, está aqui. Minhas camadas estão aqui. Vou começar preenchendo a minha primeira camada, que é a K. Posso colocar até 2 elétrons. Então, eu vou colocar o máximo permitido, 2. Restam quantos para distribuir? 86. Tinha 88, coloquei 2, tem 86. Agora, vamos para a próxima camada, que é a camada L. A camada L comporta até 8 elétrons. Então, eu vou colocar o máximo. Eu tenho 86 para distribuir, coloquei lá, 8 elétrons. Até agora, eu coloquei 10 elétrons dentro das minhas camadas. Faltam colocar 78. Então, eu vou continuar. Minha camada M, ela comporta até 18 elétrons. Tem que colocar 78. 28, então, vou botar o máximo permitido. Então, até agora, eu coloquei e distribuí 28. 2 mais 8 mais 18, 28. Sobram quantos? 60. Vamos para a próxima camada, que é a N. A N comporta até 32 elétrons. Então, faltam colocar 60. Eu posso botar minhas 32 aqui, não tem problema nenhum. Ela não é ainda a minha última camada. Então, coloquei 32. Até agora, eu distribuí 60 elétrons. Sobram 28. Agora, vamos para a camada O. A camada O, ela comporta até 32 elétrons. Vou botar 28 ali. Se eu botar 28, eu encerro a distribuição. Então, se eu encerrar a distribuição, minha última camada, eu vou ter quantos elétrons? Mais de 8. E a regrinha diz que tem que ter até 8 elétrons. Então, eu não posso colocar 28. Quando a gente chegar no impasse desse, a gente vai lá e olha todos os limites possíveis. Vou colocar o número mais próximo. Vou botar o limite máximo mais próximo do que falta eu colocar. Ou seja, qual é o limite máximo mais próximo de 28? Acabei falando a resposta para vocês, né? 18. Então, eu vou colocar 18 aqui na camada O. Tranquilo? Até agora, eu distribuí 78 elétrons, tá? Então, faltam quantos? 10. Vamos para a camada P. A camada P, ela comporta até 18 elétrons. Mas, se eu colocar 10 aqui, eu estou indo contra a regrinha que diz que na minha última camada, eu tenho que ter até 8 elétrons. Então, eu não posso colocar 10. Aí, a penúltima camada, ela não tem que ter 8 ou 18? Outra maneira de vocês pensarem, a minha penúltima camada, ela tem que sempre ter 8 ou 18. Então, vocês vão sempre para o número, optar por 8 ou 18 nessa situação. Ou vocês podem pensar, qual é o limite máximo mais próximo de 10? 8. Então, eu vou lá e vou colocar 8 elétrons aqui. Então, até agora, eu distribuí 86, restam 2. Quantos elétrons eu posso colocar na camada Q? Até 8. Mas, eu tenho só 2 para colocar, sem problema nenhum. Coloquei 2 elétrons ali. Então, fechei a minha distribuição. Tenho 88 elétrons distribuídos dentro dessas camadas. Tá? Quem vai ser a minha camada de valência? Ou seja, quem é a minha última camada? Camada Q. E quantos elétrons eu tenho nela? 2 elétrons. Tranquilo? Então, gente, era isso. Muito obrigada aí que vocês tenham assistido. Qualquer dúvida, é só falar, tá? Fiquem atentos para ver se tem alguma atividade para fazer. Vai estar lá no site, tá? Então, é só vocês darem uma olhadinha lá, tá bom? Tchau, tchau.